Em Portugal, onde a adesão ao isolamento da população foi bastante alta, a reabertura também já começou. A política de combate à pandemia do novo coronavírus no país é uma das mais elogiadas pela Organização Mundial da Saúde. Portugal, que tem uma política de combate ao novo coronavírus vista como exemplo, terá um processo de transição em três fases, até junho. O país reabriu algumas lojas e cabeleireiros. O uso de máscara é obrigatório em ambientes públicos fechados. Faz parte da nova vida que nós vamos ter. Estar no cabeleireiro com máscara e de luvas, pronto, hoje foi a primeira vez, mas é o início, é o início de uma fase. A evolução do desconfinamento aqui em Portugal vai ser avaliada a cada 15 dias. E o primeiro-ministro, António Costa, já disse que pode suspender o plano a qualquer momento. Nunca terei vergonha de dar um passo atrás, se isso for necessário, para garantir esse bem essencial, que é a segurança dos portugueses. O governo não adotou o confinamento obrigatório, o chamado lockdown, mas a adesão firme da população às recomendações de distanciamento social é tida como um dos motivos do sucesso no combate à doença. Logo no início da pandemia, muitas empresas adotaram o trabalho de casa e o país fechou as escolas e a fronteira com a Espanha. Portugal registra 25 mil casos de covid-19 e mil mortes. Na vizinha Espanha, as mortes passam de 25 mil e 400. No início da crise, parques e ruas continuaram cheios, até que o governo adotou o isolamento compulsório, sete semanas atrás. O número de vítimas diárias vem caindo. Agora, o país também começou a dar pequenos passos para a reabertura. O pior, parece mesmo que o governo adotou o isolamento compulsório.